Você sabia que tinha um jogo do Pica-Pau para Playstation 2 que era terrível? Não, eu também não. Não fazia nem ideia de que o Pica-Pau tinha um jogo de Playstation 2 ainda por cima. Sei lá quantos anos fazem que o Playstation 2 existe. Mas o Tropia resolveu mostrar pra gente porque esse jogo era um lixo. Então, não que haja arrependimentos na gente por não saber que jogo que é. A gente só precisa ter a ilustração, mostrar pra gente o quão ruim era e por que acabamos não conhecendo. Eu sei o que você deve estar pensando. Por que de tantos jogos memoráveis do Playstation 2 como Shadow of the Colossus, a saga Good of War e até mesmo o gigantesco GTA Tropa de Elite, eu vou falar... O Good of War é o bom de guerra. Sempre começa esse tipo de erro. A pessoa vai falar God e aí ela, por exemplo, não viu no jogo, né? A pessoa vai falar God demais, a pessoa escreve com mais O, aí se torna Good. God, Deus, Good, Bom. O cara não é bom de guerra, ele é o deus da guerra. Eu tô enchendo muito o saco, mas... Não, a minha pergunta mental não era essa. Era que diabo de jogo é esse que você se enterrou, sendo que eu nunca nem vi falar. Ah, justamente desse do pica-pau. Um jogo que não marcou uma geração inteira, mal tem uma história e a maioria que jogou no passado nem sequer lembra mais dele. Então, eu até poderia dar uma resposta bem elaborada, mas... Acima de tudo é fundamental ressaltar que o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atração facilita a criação das funções financeiras e administrativas exigidas. A verdade mesmo é que eu não tenho. Esse é um daqueles vídeos que nascem de um surto de memória aleatório, desbloqueado por uma recomendação do YouTube. Então, eu já vou avisando pra você, não espera muito. Mas, também espere um pouco. Tudo bem. Eu acho que tu vai gostar disso aqui. O jogo é muito nostálgico, hein? Joguei muito quando criança. Baixei no meu PC e tiltei. Que jogo horrível, bugado, quebrado, mal feito. Tiltei em um jogo de 2001. Morri várias vezes, muito difícil, cara. Jogo feio, horrível, extremamente bugado, horrível, péssimo. Lucas, há dois anos atrás. Enquanto eu tava fazendo as pesquisas sobre esse jogo, sobre qual é o melhor rumo pra baixar e por que raios ele tem duas versões diferentes, eu achei esse comentário aí. E, sendo bem sincero, foi a partir desse desabafo do Lucas que a minha vontade de jogar cresceu ainda mais. Até porque ele não era o único alegando que o jogo do pica-pau era estranhamente difícil. Mas por que seria tão difícil? Então, foi com essa dúvida que eu fiquei por alguns dias. Afinal, como eu tava de mudança pra uma nova casa, eu não pude jogar o jogo logo de cara. E a cada dia que passava, essa dúvida matutava ainda mais na minha cabeça. Por que um jogo do pica-pau seria tão difícil? Bem, a mudança passou e eu finalmente pude sentar no computador mais uma vez. Eu baixei a ROM, baixei o emulador e comecei a jogar. E o que eu achava que era um exagero do Lucas ali atrás, acabou se provando completamente verdade. Porque esse jogo do pica-pau é um inferno do caralho. Mas vamos lá, eu vou tentar te explicar certinho. Wood Wood Packer Escape from Buzz Buzzard Park foi um jogo lançado inicialmente em 2001 pela Echo Software, a mesma empresa que fez o gigantesco jogo do garfo de ameaça da lasanha espacial. Também não conheço. O que, tu não faz ideia de que jogo é esse? Não. Ela acha que eu também não. A história base do jogo é que o Zé Curubu aproveitou que o pica-pau não estava em casa e decidiu sequestrar os dois sobrinhos dele. O Toquinho e a Lasquita. Ou melhor, o Tonico e a Chinoka. Ah, e também tem o Kengoduru e a Cristinha? É... Eles não... Não. Eu não tô zoando, esses nomes são oficiais. Enfim, eu vou te chamar de Toquinho e Lasquita, que se dane. O pica-pau então volta e percebe que não só seus sobrinhos haviam sumido, como também tinha uma carta do Zé Curubu pedindo um milhão de dólares pelo resgate dos dois. E claro, como um bom fudido que o pica-pau é, ele não tem esse dinheiro. E vai ter que salvar os dois na força bruta mesmo. O jogo, ele só tem três mundos. E lá vamos nós. O primeiro sendo o espacial, o segundo mundo sendo o dos piratas e o terceiro mundo sendo o da casa mal-assombrada. Então é, definitivamente não é um jogo longo. O jogo mecanicamente também é muito simples. Você pode pular, se abaixar e usar o seu bico. Duh, você é o pica-pau. Se tu segura o botão de bicar, ele bica por mais tempo. E se tu segura o botão de pular e depois o de bicar, ele dá esse ataque aéreo que serve muito bem como iniciador de combo. E meu, acho que eu já vi isso aí em algum outro lugar, tá? Vai saber. Ah, e de vez em quando você pega um desses power-ups que faz o pica-pau criar barreiras sônicas a partir das suas picadas. Assim, limpando todos os inimigos de uma vez só. Às vezes é bem útil. Mas o que torna esse jogo algo muito difícil passa bem longe das suas mecânicas. Não é como se eu estivesse falando sobre um jogo que o Miyazaki criaria. O que torna o Woody Woodpecker Escape from Buzz Buzz... Ai, eu odeio esse nome, meu Deus do céu. O que torna esse jogo aí difícil tá no simples fato de que ele é um lixo. É sério, a câmera é um completo desastre, o level design parece que foi feito pra te torturar e ainda por cima tem muito bug. E aproveitando que eu citei esses três tópicos, vamos destrinchar melhor cada um. Você conhece a história do jovem que conseguiu um emprego de programação estudando exclusivamente pelo celular? Ele conectava... Claro, vamos lá. Se tem um ponto que já virou praticamente um meme na comunidade dos jogos, são as câmeras. Se um jogo tem uma câmera ruim, ele definitivamente vai ficar pra sempre marcado por conta disso. E às vezes os jogos nem são ruins de fato, mas ainda assim você consegue vivenciar cenas como essas. O jogo do Pica-Pau não tem uma rotação de câmera automática. Isso significa que ela não vai se corrigindo conforme você vai jogando. No máximo ela trava em alguns ângulos específicos, como essa câmera em cima nas boss fights ou essas câmeras de perfil nas fases 2D. Na verdade eu acho que é 2.5D. O problema é que em 80% do jogo, a câmera entre muitas aspas vai estar livre e assim vai se tornar a sua inimiga número 1. Você vai estar realizando milhares de pulos enquanto bolas de fogo e de energia tentam te atingir ao mesmo tempo, com inimigos te esperando pra te bater e você ainda assim não vai conseguir ver absolutamente nada. Porque a plataforma que você tem que pular ou tá fora da sua zona de visão ou pelo menos tá muito mal posicionada. Sério, o tanto de vezes que eu simplesmente morria porque eu não conseguia ver exatamente onde eu tava pulando eram gigantescas. Pensa nessa cena. Uma das mecânicas básicas do jogo é você bicar paredes e com isso ir escalando elas. Contanto que elas sejam de madeira. Então em dado momento você chega nessa parte aqui. Como tem uma parede logo atrás do Pica-Pau, a câmera acaba ficando travada, te forçando a ficar nesse ângulo escroto pra subir. Ao mesmo tempo que tem dois lasers que ficam no meio do caminho. O problema é que desse lugar que o jogador tá vendo, não dá pra ter uma noção perfeita de profundidade de cada laser. Que faz eu subir, achar que a parede era muito maior do que ela realmente era, e simplesmente morrer eletrocutada. Você ainda não tá convencido, né? Tudo bem, eu vou dar um outro exemplo. Nas batalhas contra chefes, que ocorrem uma ou duas vezes a cada mundo, como eu falei antes, a câmera tem um ângulo específico. É o Zé Carioca de cima tentando esmagar você, seja usando um OVNI ou sei lá, uma bomba, e você embaixo tentando escapar. Toda vez que ele desce, você ganha um timing pra contra-atacar, e assim diminui a barra de vida dele. Normal. O problema é que teve algumas vezes que eu morri, e assim que eu nasci, eu o jogo sem mais nem menos, só decidia mudar a câmera de lugar. Sério, era tão ruim de ver o OVNI caindo, que tem um momento que a câmera simplesmente entra dentro dele, e não tem o que fazer. Eu só acabo morrendo mesmo. E olha que a câmera continua assim até o final da batalha. E pra não dizer também que eu só falo no jogo, esse jogo do Pica-Pau tem um botão de reposicionamento manual da câmera, aonde ela aponta o seu norte pra direção que o Pica-Pau tá olhando. O problema é que, um, ela nem sempre funciona perfeitamente, dá pra ver que às vezes ela só fica travando ou se tremendo toda. E dois, tem momentos desse jogo que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que não dá. Simplesmente não dá pra ficar manualmente mexendo a câmera. O que acaba gerando situações como essas. Rapaz, se tem um verdadeiro vilão dentro desse parque, ele definitivamente não é o Zeca Urubu. A menos que tenha sido o Zeca que fez o jogo. Sabe aqueles jogos feitos pra serem frustrantes? Que quem jogava morria de estresse, mas pra gente que assistia no YouTube era hilário. Tipo o clássico, I Wanna Be The Guy Gaiden, que você tava andando e simplesmente algo te matava. E você não tinha como prever. Então, esse é o tipo de design que a gente chama de Trap Scenario. Ou cenário armadilha. Onde são colocados certos obstáculos que o jogador só aprende a desviar após ter sofrido uma primeira vez. Em jogos normais, ele normalmente te ensina como passar. Ele mostra situações previsíveis, aonde se você estiver atento, você passa de primeira. Aqui não. Em jogos Trap Scenario da vida, Eu não sabia que os pontos de interrogação eram coisas pra fazer Perry ou Nano Cuphead. Interessante. Não importa o quão atento você esteja, você nunca vai estar preparado pra isso. E Pica Pau, infelizmente, é exatamente assim nesse sentido. Agora, diferente de I Wanna Be The Guy, eu acho que Pica Pau não foi proposital nesse quesito. Em muitos momentos, as coisas só aparecem do nada. E você acaba morrendo pra aprender. Teve esse momento específico no último mundo do jogo que a fase introduziu essa mecânica de desviar de obstáculos enquanto você se mexia na plataforma. O problema é que alguns obstáculos ficam invisíveis de tempo em tempo. E ele só acaba surgindo do completo nada em cima de você. Um outro problema, pra mim pelo menos, são as plataformas iguais que têm propriedades diferentes. Por exemplo, nessa parte você começa pulando em algumas plataformas de madeira normal. Você pula, escapa, desbora de energia e passa pro próximo cômodo. Porém, na mesma fase, logo na frente, você tem as mesmas plataformas de madeira. Só que dessa vez elas caem depois de um segundo. Normalmente, a ideia de um bom design é te mostrar visualmente os diferentes tipos de plataforma. Se ela não cai, ela é de um jeito. Se ela cai, ela vai ter alguma especificidade que vai mostrar que ela vai cair. Como, sei lá, aparentar estar mais velha ou só meio quebrada mesmo. Mas, como esse jogo é bem preguiçoso em questão de modelos, afinal, todas as batalhas de chefes são literalmente a mesma coisa, eu acho que eles só não quiseram criar um assist diferente mesmo. O que, beleza, tu pode fazer à vontade. Só depois não culpe o jogador de ficar com medo de pisar em qualquer plataforma do seu jogo. Voltando nessa questão de preguiça que eu acabei de falar, além desse design hostil das fases, é bom deixar claro também que quase todas as fases são a mesma coisa. Tanto que na campanha desse jogo, você pode jogar com até três personagens. O pica-pau, o toquinho e a lasquita. E se você for reparar nas fases que o toquinho e a lasquita jogam, você vai perceber que elas são idênticas às que você joga com o pica-pau. Porém, não são iguais. Ou seja, eles tentaram mudar algumas coisas de lugar pra tentar te dar a impressão de que o jogo é maior do que ele realmente é. Mas eles não se esforçaram o suficiente pra deixar essa extensão divertida. Porque no final das contas, você só vai estar jogando o mesmo jogo duas vezes. Ou três, se você quiser fazer a run completa. Mas assim, pra não ser justo, também tem fases de nave que só o toquinho e a lasquita podem jogar. O negócio é que elas não são nada especiais, mas pelo menos trazem algo novo. Uma pena que elas deixam de ser interessantes depois da segunda vez que você joga. Nesse ponto, eu até poderia falar sobre cada bug que aconteceu comigo enquanto eu jogava o jogo, mas como disse Confúcio há mais de dois mil anos atrás, uma imagem vale mais do que mil palavras. Então eu acho que um vídeo também deve valer. se uma imagem vale mais do que mil palavras, um vídeo vale mais do que mil imagens? E seria escalado assim, uma live vale mais do que mil vídeos? Se for dessa forma, eu tô até muito bem no conteúdo, não é mesmo? se eu fosse dizer, talvez o único ponto positivo que eu senti enquanto eu jogava esse jogo do pica-pau seria definitivamente a nostalgia. Só que até mesmo esse fator foi sendo diluído enquanto eu jogava, já que eu só não lembrava mesmo... que eu não fazia ideia de que esse jogo existia. Então... ...dos dois primeiros mundos do jogo. O final do segundo mundo e toda aquela casa mal-assombrada passou completamente despercebido. Talvez porque eu era uma criança horrível em todos os jogos que eu jogava e eu só desistia muito fácil das coisas. Acho que dificilmente eu cheguei a zerar um jogo de Playstation 2 na época. Eu tinha essa coisa de viver pulando de um jogo pro outro. Menos o jogo dos incríveis. Esse aí eu zerei pelo menos umas três vezes. Enfim, o jogo do pica-pau definitivamente eu não era uma pessoa muito complexionista, não. Como é? Completista? Vocês entenderam? Algo relacionado a completar jogos. Meio que eu fazia isso com histórias que me cativassem. Então, por exemplo, Shadow of the Colossus, God of War, Final Fantasy, Kingdom Hearts principalmente. Então, quando eles cativavam a minha atenção e tinham um olhar pra história realmente, uma história de fato comovente, convincente, interessante, aí eu zerava o jogo numa sentada só, numa ida só, de uma forma só. Simplesmente podia começar uma hora da tarde e terminar dez horas da noite e não tava nem aí porque eu simplesmente ia completar o jogo. Definitivamente não envelheceu bem. Claro que, por ter sido um jogo lançado em 2001, um ano após o lançamento do Playstation 2, não era de se esperar algo que parecesse realmente um jogo de Playstation 2. Os jogos dessa época tinham muito em vista as convenções do Playstation 1 e por isso parecem bastante com coisas do console anterior. Agora, os problemas que eu citei aqui vão muito além de qualidade gráfica ou limitações da época, até porque até em quesitos artísticos, o jogo ainda pecava. As músicas eram bem divertidas e remetiam essa sensação de estar jogando um jogo feito a partir de um desenho animado. é só você comparar as músicas do desenho original e as músicas desse jogo. Elas são parecidas porque a equipe da trilha sonora fez isso com carinho. O único problema é que essas músicas repetiam o tempo todo. se eu não me engano, o jogo inteiro não tem mais do que 20 músicas e isso pra uma campanha que pode durar até 7 horas de duração se você se esforçar pra jogar com todos os personagens acaba enjoando muito rápido. Então era muito comum você ficar ouvindo aquele looping que inicialmente poderia ser divertido mas que ao longo do tempo ia só fritando a sua cabeça. Uma coisa fica clara quando você joga esse jogo. Esse jogo claramente estava incompleta. Seja na seleção de fases que você consegue ver que existiam fases travadas por barricadas que tinham a intenção de virar fases jogáveis no futuro mas que parece que não foi adicionado ao jogo final até como na seleção de personagens no qual você tem os três principais mas você também tem duas caixinhas secretas como se o jogo também quisesse que você jogasse com mais gente mas também não deu pra adicionar. Então talvez o jogo tivesse mais ideias de fases mais ideias de mecânicas e até mais ideias de personagens só que por algum motivo teve uma parte que foi um jogo do Shrek ali ideias de fases mais ideias de mecânica olha do nada de personagens só que por algum motivo isso não aconteceu talvez o orçamento que deram pro jogo foi muito baixo talvez a falta de tempo e o desenvolvimento tenha afetado ou eles só perceberam que esse jogo era horrível mesmo. acho que foi problemas que são enfrentados continuamente na área de jogos uma das coisas que mais afetou por exemplo o Cyberpunk 2077 prazo prazo de lançamento nós temos até tal dia pro jogo ser lançado independente de como e aí ele vai ser ajustado só que atualmente você pode relançar o jogo porque ele é online ali era uma mídia né não dava pra você reeditar uma mídia e atualizá-la então deu prazo eles tiveram que entregar o jogo como tava e assim ficou isso aí a gente nunca vai saber mas uma coisa dá pra saber que esse jogo do pica-pau independente de quando ele foi lançado e como ele foi lançado ainda não é um jogo bom provavelmente existem vários outros jogos dessa forma das quais a gente desconhece porque eu lembro de ver nas nas aqueles kiosquinhos que ficavam com vários jogos pegam 5 jogos por 3 reais ou alguma coisa parecida com isso 5 jogos 10 reais sei lá você via várias capas de que era filme infantil de que era desenho se transformando em jogos o que é bem curioso pra dizer a verdade porque dá uma sensação esquisita de que tinha múltiplos jogos múltiplas áreas de jogos e coisas que eles tinham baseadas em filmes antigos que simplesmente não iam dar certo e nem deram certo como muitos desses dessas áreas de jogos impopulares que a gente não tem conhecimento e provavelmente são muitos jogos incompletos devem existir vários jogos incompletos desses e nem faz ideia de que existem bom espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se vocês gostaram por favor dão uma chance tanto a Utropia quanto a mim e se inscrever e deixar o gostei se vocês quiserem ver o vídeo de Utropia ele vai estar disponível aqui embaixo vou deixar no primeiro comentário fixado e até uma próxima onde nós faremos review de outro jogo do qual provavelmente a gente não conhecia se você ficou interessado e tinha algum jogo na sua infância que você jogava que era aquela coisa aquele misto específico por exemplo Killer Instinct que é um jogo que talvez eu traga pra vocês só pra vocês terem uma ideia de como que era o jogo deixa aqui no comentário que talvez eu faça um review eu mesmo sobre ele eu mesmo falhe não preciso Utropia faça uma pesquisa acerca desse joguinho e fale sobre ele talvez até jogue ele pra poder mostrar como é que ele se comportava antes né como é que as coisas eram feitas vou ficando por aqui um abraço um beijo e até a próxima